CUROU O PENGÃO CUROU O PENGÃO Fiat Línea Prata surgiu em alta velocidade e avançou sobre os policiais. Os agentes tentaram sinalizar para que o veículo parasse, mas o motorista acelerou, atingindo a perna de um dos policiais. Em resposta, os policiais dispararam contra o carro, que fugiu em alta velocidade. Iniciou-se, então, uma perseguição, com o motorista dirigindo na contramão e ignorando sinais vermelhos. Em determinado momento, ele jogou o carro contra a viatura policial. Os policiais, então, dispararam novamente, atingindo o pneu traseiro do veículo, que acabou colidindo contra o meio-fio. Mesmo após a colisão, o motorista resistiu à prisão, necessitando ser contido e também algemado. Ele proferiu xingamentos contra os policiais durante a abordagem. O policial ferido foi levado ao hospital, onde recebeu tratamento para lesões em sua perna esquerda. O condutor, identificado como possuidor de histórico criminal por furto, estava com a CNH vencida e o carro com débitos administrativos. Ele foi imediatamente preso e, posteriormente, levado para a delegacia. A Polícia Militar de Jacarezinho continua comprometida com a segurança da comunidade, realizando operações preventivas e também repressivas contra quem desrespeitar a lei. Não podia dar outra, né? Para você que nos acompanha aqui na nossa NPTV, esse audacioso rapaz agora ganhou dele, né? Não teve outra, não tinha o que fazer, não tinha o que discutir, né? Ainda ficou nervoso com a abordagem dos policiais. E aí, para você, mais uma notícia que chama a atenção aqui no nosso Norte Pioneiro. Eu, Tânio Laraújo, volto a qualquer momento com mais notícias que chamam a sua atenção, principalmente aí do setor policial. Até já! Legenda Adriana Zanotto